Fala pessoal, tudo bom? Já ouvi aqui fazer resenha básica do Incandescência da Avon super lançamento da campanha 20 mas antes vou pedir pra você que não é inscrito no canal, se inscreva você que gosta da Avon gosta de ver as promoções, os lançamentos e das novidades, tudo antecipadamente se inscreva no canal deixa aquele like pra ajudar aí e ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo, beleza? Então vamos falar um pouquinho sobre esse perfume o que eu achei primeiramente eu quero agradecer meu amigo Lucas da Silveira vendedor da Avon aqui em Tatuí ele que me passou essa amostra aqui Incandescência da Avon eu tenho que falar que eu não comprei o frasco porque eu não vendo o perfume da Avon aqui minhas clientes, todas elas preferem Boticário, Natura ou outra marca, então eu não compro o frasco pra ficar parado aqui depois mas eu testei esse daqui e vou falar tudinho sobre ele as informações da embalagem falam assim Incandescência Avon Eau de Parfum Floral Frutal ele tem amora, marmelo, peônia, baunilha então, ou seja, é um perfume que tem ótimas notas pra ser um floral muito bom, muito gostoso daí na caixinha ele fala assim, ó faça a sua luz interior brilhar com essa fragrância floral verde deixe o frescor do marmelo e a beleza da fruta de lótus e a suavidade da madeira violeta inspirar você e as pessoas ao seu retorno bom, como podemos ver aí nem a Avon tá sabendo classificar o produto se é um floral frutal ou um floral verde mas vamos lá gente, esse perfume aqui Incandescência da Avon ele tem uma saída fresquinha, vamos dizer assim é um floral extremamente gostoso bem fresquinho mesmo da saída e depois na pele, quando ele assenta ele continua um floral bem fresquinho ou seja, eu não achei ele doce não achei ele nada doce, na verdade e ele é um perfume perfeito para o dia a dia mesmo ele é fresco, ele é leve, ele é suave outra coisa, se você gosta dos perfumes da Avon gosta daqueles perfumes suave você vai gostar desse se você gosta daqueles perfumes mais encolpados mais doces te chamam mais atenção esse daqui não vai cair bem para você ele é um perfume como o frasco vocês já viram aí o frasco é uma belezinha lindo, o frasco é bem meigo e é isso que esse perfume passa ele é bem meigo mesmo bem suave esse perfume aqui me lembrou muito é um perfume de antigamente quando eu testei ele pela primeira vez que é o Eterno Magic acho que é assim que fala, não lembro era um perfume extremamente gostoso delicado é um pouco sensual também eu vendia muito ele na época porque Natura e Avon era perfume para rico na verdade então ele me lembrou muito aquele perfume ele era delicioso infelizmente Avon não comercializa mais ele bem que podia voltar né se você está buscando projeção e fixação neste perfume lamento te dizer mas você vai se decepcionar ele não projeta nada ele projetou na minha pele eu acho que por uns 10, 15 minutos no máximo e a fixação dele a primeira vez que eu passei uma hora depois eu não estava sentindo nada eu falei que estranho né vou passar de novo repassei ele por cima daí ficou 3 horas olha lá 3 horas e tendo que sentir muito muito rente a pele ou seja para ser um Ander perfume Avon pelo amor de Deus né esse perfume teria tudo para ser bom o frasco é lindíssimo o cheiro dele é delicioso é um floral extremamente delicioso mas a fixação e a projeção dele infelizmente é péssima então é isso se você gosta dos perfumes da Avon gosta daqueles perfumes que não chamam atenção que é extremamente suave leve gostoso aqueles perfumes para saídinha básica você passa ele sai em menos de uma hora ele está de volta ou seja vai perceber que o perfume saiu deixou de existir ali você vai adorar esse perfume aqui pode comprar sem medo mas se você gosta de perfumes totalmente diferentes pense bem antes de comprar essa é a dica de hoje a resenha né espero que vocês gostem eu não tenho preconceito com a Avon eu gosto muito de Avon mas aqui temos que falar a verdade né não adianta ouvir falar que o perfume é extremamente gostoso fixa e projeta super bem sabendo que não é está mentindo então é isso para quem não me segue no Instagram vou deixar aqui no bloco de informação é arrobaeicovi deixa o like no vídeo se curtir aí e até a próxima e até a próxima vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá